Tudo bem com vocês? Vocês aí do meu canal, o peixe ali é costa pescada, acabou de chegar peixe do mar, bonito, viu? E panga, viu? Olha aí, vou mostrar aqui pra vocês aqui agora Tudo fresquinho, meus amigos, acabou de chegar nesse exato momento, tudo fresquinho, viu? Esse é o panga, viu, meus amigos? Esse é o panga Vou mostrar pra vocês aqui, bonito, ó Esse aqui é peixe do mar, meus amigos, viu? Peixe do mar Olha aí, meus amigos Olha aí, minha lindeza aí Esse é o panga e o bonito, viu? Agora eu vou tirar Vou tirar o fato deles, eles vêm com o fato Vou tirar o fato deles aqui Vou colocar eles aqui Pra pegar um gelinho Enquanto eu vou tirar Vou tirando o... O fato deles É só um gelinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O castelo é louvado o bicho O castelo é louvado O castelo é louvado o bicho 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 O bicho é louvado o bicho O bicho é louvado o bicho é louvado o bicho O castelo 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 é louvado o bicho E a mais uma coisa. Pois é, meus amigos Isso aqui é peixe do mar, viu Isso aqui é peixe do mar, bonito As pessoas que é nordestino aí conhecem O que é bonito Isso aqui é peixe do mar Peixe muito bom, viu Peixe muito bom para comer frito, comer o molho, assado Muito bom O nordestino conhece na hora O que botar oi nesse peixe aqui já conhece É um peixe que vem direto do nordeste, viu, meus amigos Isso aqui vem direto do nordeste, para mim, viu Vem direto do nordeste, viu Do mar, da água salgada, viu Olha aí, pronto Tirei já o fato de todos Então agora eu vou preparar Preparar eles aqui para poder colocar Um saco Vou botar ele aqui no saco também Botar aqui no saco também Bota ai dentro em um e um Porque às vezes tem pessoas, né, meu amigo? Que não dá conta de comprar dois Comprar um depois é o rabo dele mais e aí é o último bonito e depois eu vou embalar o espanha Vamos lá. 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 Vamos lá.